Nós estamos ao lado do prefeito São Jorge do Ivaí, André Bovo, ano de 2014, muitas realizações. Agora, iniciando 2015, a expectativa é muito boa. Com certeza, Chico, desde o início do mandato, temos acompanhado, a gente tem falado aqui no seu programa de um trabalho planejado. Iniciamos o mandato com foco num programa de governo e a gente tem conseguido dar respostas, na medida do possível, para a comunidade. E esse ano de 2015 não vai ser diferente, mas o mais importante e o que faz nós vir com muita alegria e falar no seu programa é que é o ano de bastante realização. Porque dentro do planejamento a gente conseguiu atingir aquelas metas de arrecadação, de despesa e hoje a gente tem uma capacidade de investimento ainda maior do que a gente tinha no início. Então, a gente tem várias aulas programadas, já autorizamos a licitar uma quadra com grama sintética, toda cercada e iluminada ao lado da Pai. Temos também, vamos, autorizamos também a soltar uma concorrência para a utilização de um barracão, né? Ali nós vamos revitalizar ele e conceder para a iniciativa privada para pequenos precedores de serviços do município, poder estar gerando emprego e renda. Temos algumas áreas também que o município adquiriu e está perguntando para incentivar a instalação de novas indústrias. Esperamos aí, no mínimo, mais duas novas indústrias ou empresas com o nosso município dentro desse programa. E estamos já em fase final de 47 casas, mas para não parar o trabalho de habitação, já delimitamos também e propomos, com a negociação de novas indústrias de público, uma área para mais 60 casas, entre outras obras de grande importância para o nosso município. Estamos ansiosos também, nós estamos com o contrato assinado, a empresa tem mais 30 dias para entregar um novo caminhão-pipa, que é uma demanda antiga da comunidade. O nosso caminhão atual é antigo e agora nós vamos receber um caminhão Mercedes novo, todo equipado, com isso tudo para atender toda a nossa cidade. Enfim, além dessas, são inúmeras outras obras que a gente pretende, logo, além da concorrência pública, soltar o ar de serviço para começar e melhorar cada dia mais a qualidade de vida de toda a nossa comunidade de São Jorge do Ivaí.